Bom dia, família! Bom dia, tá? Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveita e já se inscreva se ainda não é inscrito. A nossa leitura de hoje é do livro de Deuteronômio, capítulo 1. Vamos lá, minha filha? Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto que fica a leste do Rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do Rio Jordão, perto da cidade de Suf, de um lado ficava a cidade de Paran e do outro lado a cidade de Tophel, Labã, Azerezote e Dizaabe. Do Monte Sinai até a cidade de Cades e Barnea são 11 dias de viagem pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito e no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seon, o rei dos Amoreus, que morava na cidade de Esbon, e o Og, rei de Bassã, que morava em Astarote, em Édre. Quando os israelitas estavam no território de Moab, no lado leste do Rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse, quando estávamos ao pé do Monte Sinai, o Senhor, o nosso Deus, nos falou assim, vocês já ficaram bastante tempo neste lugar, agora saia daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos Amoreus e de todas as regiões vizinhas, no vale do Rio Jordão e na direção das montanhas da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã, até os montes Líbaros no sul do norte e até o grande rio Eufratos no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão então em posse dela. A seguida Moisés disse ao povo, quando ainda estávamos ao pé do Monte Sinai, eu lhes disse, eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor nosso Deus fez com que vocês aumentassem em número e hoje são tantos como as estrelas do céu. E que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda mil vezes maior do que são agora e que Ele os abençoe como prometeu. Mas como é que eu posso, sozinho, aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, de cada tribo, escolham homens sábios, inteligentes e competentes para que eu os ponha como chefe de vocês. E Moisés continuou, vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Por isso, peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por mil homens, outros por cem, outros por cinquenta, outros por dez. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem ao juiz. Julguem todas as causas com justiça, seja entre dois israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim que eu o julgarei. E assim, naquele tempo, eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Moisés disse também ao povo, nós obedecemos a ordem do Senhor nosso Deus e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos quando fomos para a região montanhosa dos Amoreus. Finalmente, chegamos à cidade de Cades Barnea. Ali eu disse a vocês, agora estamos na região montanhosa dos Amoreus. E eu disse a vocês, agora estamos na região montanhosa dos Amoreus, a terra que o nosso Deus nos está dando. Portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Aí, todos vocês chegaram perto de mim e disseram, seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionarem a terra e trazerem informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Ecol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá e nos contaram que a terra que o Senhor, nosso Deus, nos estava andando era boa. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se e dizendo, o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amoreus. Que terra é essa que temos de conquistar? Nós ficamos com medo. Quando os nossos escritórios disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que nós e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu e disseram também que viram gigantes lá. Então respondi, não se assustem, nem tenham medo dessa gente, pois o Senhor, nosso Deus, vai adiante de nós e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês o viram fazer em nosso favor no Egito e também no deserto. Vocês viram como o nosso Deus nos levou pelo deserto e como o Pai leva o Seu Filho e nos guiou o tempo todo até que chegássemos a este lugar. Mas mesmo assim, vocês não confiaram no Senhor que sempre ia adiante de vocês na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deviam armar o acampamento e para indicar o caminho que deveriam seguir. Moisés continuou, quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo, Ele ficou irado e fez esse juramento. Vocês, israelitas, são um povo mau. Por isso nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefoné, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim o Senhor. E por isso darei a Ele e aos seus descendentes a terra por onde Ele andou. Ele... E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também e me disse, você também não vai entrar na terra prometida. O seu ajudante Josué, filho de Num, é que vai entrar. anime-o, pois Ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Depois, Deus disse a todos nós, os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos, mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida. Eu lhes darei essa terra e eles serão donos dela. Agora, continuem caminhando pelo deserto na direção do Golfo de Acaba. Então, vocês responderam, Moisés, nós pecamos contra Deus e Senhor, mas agora estamos resolvidos a obedecer as ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí, cada um de vocês se apontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa, mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês, não vão lá, nem entrem em nenhum combate, pois eu não irei com vocês e os seus inimigos derrotarão. Porém, vocês não deram atenção, pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram as ordens de Deus e o Senhor e invadiram a região montanhosa. Aí, os amoreus que moravam naquela região saíram contra vocês como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram e os amoreus os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Irmã. Então, vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas Ele não lhes deu atenção nem os atendeu. E depois disso, ficamos com muito tempo em casa. Filha amada, filha amada, Amém! Amém! Amém!